Sem muita enrolação, vamos ver aqui ao tal do tão frio Ice Finn Bad and Friends do Hora de Aventura, que eu tô muito ansioso pra ver, mas antes vamos ver, é enorme, eu tenho certeza que essa ficha técnica vai ser enorme, fica vendo lá. Ih, não foi, não é que não foi tanto não. O AMV, o Lyrics e a Ponte pelo Shine, o Shine tá virando um enigma da vida, o refrão pelo Shanks, a ilustração pelo GTZ, thumbnail pelo próprio Shine. O Shine fez essa thumbnail, vai tomar no coço, o cara um dia me notar, eu viro amigo desse cara. Instrumental pelo Kelvin, composição pelo Shine pelo Kelvin, letra pelo Shine, performance vocal do Shine, engenheiro de mixagem mix by HMZ e masterizado pelo próprio HMZ. Então, sem muita enrolação, eu gerei seu like, chama o meu canal, comenta aí embaixo no vídeo se você quer ver. Shine, me nota, 3, 2, 1, play. Pera. Play. 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 Eu vou tentar analisar a história, tá? Calma. Vou tentar analisar a história, né? E aí? E aí? E aí? Tocante, tá ligado? Bem tocante. Tocante, tá ligado? Tocante, tá ligado? Essas artes ficaram muito boas Sério, de coração Tudo eu sentia pelos meus pais Dessa confusão Antes de eu querer congelar tudo Antes das palavras tão frias e boladas Antes do meu olho se resfriar Antes da coroa e dessa vontade que eu tenho de me jogar Nesse mar de ansiedade que sou eu Nesse mar de defeitos que sou eu Demônios da minha mente querem me controlar Querem erros pra sempre Mas eu sei que não dá Quando o dia nascer Cheio de descongelar Toda essa bagunça Eu prometo arrumar Tudo tão frio Antes não sai da minha cabeça Essa parte me pegou Quem te ouviu Que a coroa preenche o vazio Corpos gelados Tira essa solidão De medo Tão frio Tanto esquema Valente Mas ninguém me impede Tudo recomeça aqui Tão frio Profundo, cara Sei lá É muito fora do que eu tô acostumado com hora de aventura Tá ligado E só de saber que o Shiny fez Porra Claro que eu nunca vou estar desmerecendo o AGTZ O Shanks O Kelvin O HMZ Nunca Mas mano O Shiny fez coisa pra caralho E essa thumb Mano Que coisa perfeita Sem palavra mesmo Eu só tenho Tipo Agradecer Porque mano Incrível 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 Se um dia você me notar A gente vai trocar uma ideia sobre essa música É sério Eu tô falando muito sério Vamos fazer esse vídeo chegar no Shiny Ou no HMZ Ou no Ou no Shanks Ou no AGTZ Pro Shiny me notar E a gente trocar um papo sobre essa música Beleza? Porque mano Sem palavras Sem palavras Sem palavras Vocês amassaram Vocês estão de parabéns E é basicamente só o que eu tenho pra dizer Mano Vocês estão de parabéns De verdade E é basicamente só o que eu tenho pra dizer